Meu sangue de dragão ferve Pra derrotar você Vamos terminar O que começamos nos cinco picos antigos de Rosan Round 1 Lutem Não se enrede Não se enrede Você, meu Olha Fora de um bom banho Andas do inferno Mais um marcado para morrer É só isso? Você, meu Acho que não Onda Fui cargo Onda Fui cargo Queime como um dragão Pólera do dragão Prazer a minha vida ser vestida Round 2 Lutem Você, meu Fui 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 Ondas do inferno Ondas do inferno Mais um marcado para morrer Fui 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 Qime como um dragão Cólera do Dragão! Até que minha vida seja estida! Vencedor! Você não é digno de usar a armadura de ouro! Eu vou quebrar esses... Chifres de ouro! Veia, Seiya! Eu vou enterrar você! Round 1! Lutem! Toma isso! Toma isso! Aí vai! Meteoro! Descubra! 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 De Pegasus! Descubra! Descubra! Queime! Queime Cosmos! Meteoro! Descubra! 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 Nocaute! Round 2. Lutem! Isso! Começando! Gigante! Chefe! Detalhe! Aí, vai! Descende! Droga! Cometa! 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 Aí, não é isso? É só isso? Combinado! Que nada! É só isso? E aí, vai! Rescalte! Vencedor! Esse é o poder de um cavaleiro de ouro! Vou manter a minha calma! Assim como me foi ensinado! Então nós veremos se consegue mesmo lidar comigo! Round 1! Lutem! Té que serão gostosa! Té que serão gostosa! Jур planเปальном comédia! Té que serão gostosa! Té que serão gostosa! Isso é tudo que você quer! Chega no Tijolo! Opa! Dance! Descifre! E diamante! Local de frio! Round 2, lutem! Esquite de gelo! Isso! É frio demais pra você? Isso é tudo que você sabe! Isso é tudo que você sabe! Isso é tudo! Tropão, Aurora! Acesse! E diamante! Opa! Tá perto! Tá perto! Opa! Tá perto! Tá perto! Tá perto! Avideo! Isso é tudo? Eu vou, Aurora! Atoque! Isso! É frio demais pra você? Círculo de gelo! Dance, meu círculo! E diamante! Lugar de feio! Vencedor! Obrigado. Calmos, meu mestre. Uma luta entre cavaleiros de ouro. Eu derrotei o seu irmão mais velho. Round 1. Lutem! Você é patético. Você não pode escapar das garras do leão! O quê? É lâmpago de brava! Por que tu fica mais forte? É possível! É possível! É lâmpago de brava! É lâmpago de brava! Por que? É possível! Não é possível! Não é possível! Carte de brava! Carte de brava! Carte de brava! Não funciona contra mim! Aí, voei! Ora, seu! Estou vendo! Estou vendo! Estou vendo! Ora, seu! Sente as presas de eu! Cápsula do poder! Esse aqui é o seu limite? Há um de luz! Lutem! Estou vendo! O quê? Estou vendo! Impossível! O quê? Impossível! Estou vendo! Estou vendo! Estou vendo! Ora, seu! Aí, voei! Ora, seu! Cápsula do poder! Cápsula do poder! Impossível! Sente as presas do eu! Cápsula do poder! Cápsula do poder! Esse aqui é o seu limite? Tela! Pago de brava! Muscat! Vencedor! Pelo que vejo, a guerra de mil dias não começou. Desilão do poder! Cápsula do poder! Obrigado.